Olá pessoal, olá povo lindo, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem aí crochetando bastante, se não for crochetando, mas que você esteja aí desenvolvendo aí o tipo de atividade que você gosta de fazer aí no seu dia a dia, tá bom? Aquelas atividades de rotina, né, que a gente faz todo dia. Quero que vocês estejam aí com muita saúde, muita fé, muita harmonia, confiante aí, ok pessoal? Então, seja bem-vindo ao meu canal, sou Ilda Crochê e hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui para vocês, ok? Esse kit Dia das Mães, olha só que lindo aí para você estar aí tecendo aí, vendendo aí, confeccionando aí e ganhando um bom dinheirinho, ó, tá bom? É uma ideia aqui para vocês, né, desse kit Dia das Mães. Então, para você que não é inscrito ainda no canal, peço que você inscreva-se, deixe seu joinha, se você puder compartilhar esse vídeo, compartilha esse vídeo, comenta aí se você gostou e fica à vontade, porque esse canal é meu, é seu, é nosso. Então, vamos lá pessoal, esse kit eu confeccionei, tá bom pessoal? Tem tempo que eu fiz esse, que eu cobri esses dois vazinhos aqui e aí como tá, né, tá no auge aí da fama, é só o que o povo fala, é os kits Dia das Mães, lembrancinha para o Dia das Mães, então eu resolvi trazer esse vídeo também para você, essa ideia que você tá, dá para você fazer aí, tá vendendo aí, tá bom? Reutilizando essas embalagens aí de qualquer coisa aí que você tenha em casa para que você esteja aí fazendo aí, vendendo aí para o Dia das Mães, ganhando um bom dinheirinho, pessoal, ok? Ele é muito fácil de fazer, muito rápido, eu confeccionei esses vazinhos com a Euro Roma fio 4, é a sobrinha que eu tinha aqui e a flor também é Euro Roma na cor rosa e fio 4 no tom cru. Aí eu usei, né, eu usei a pérolazinha na flor, essa flor aqui é a de sempre que eu tenho, aprendi a fazer, quase, aprendi a fazer essa flor em quase todos os meus trabalhos aqui no YouTube, é só essa flor, é muito linda. Então, né, as folhas eu confeccionei com a duna, né, mesclado de verde, não sei a numeração porque dá cor assim, porque o Pedro Rótulo é a sobrinha, tem muito tempo que eu fiz, ok, pessoal? É a criação minha, qualquer artesã cria também, tá bom? Qualquer... Pessoal, claro que nós temos a inspiração das outras, eu me inspiro em muitas coisas de vocês, vocês inspiram nas minhas coisas, a gente vê foto no Pinterest, a gente vê, né, e a gente se inspira, né, tem revista, eu tenho bastante revista, qualquer dia eu vou fazer um vídeo pra vocês verem quantas revistas eu tenho antigas aqui. Então, a gente vai se inspirando e inspirando, a gente se inspira pelos outros, as outras artesãs, e as artesãs se inspiram por nós, não é assim? Então, né, criação minha, eu que fiz, eu que criei, muito fácil de fazer, muito rápido, você pode estar usando aí qualquer tipo de embalagem aí, que você compra aí nos mercados aí, você pode estar usando o vasinho da azeitona, que tem uns vasos bem grandes, né, você pode estar usando o vasinho aí da maionese e de muitas coisas que vem nos vasinhos, é daquele material, né, pet, né, aqui é vidro, aqui são vidros que são os vasinhos antigos, e tem de vidro também, tem vidro também, você pode estar aí utilizando aí, ó, e ganhando aí um bom dinheiro, viu? Esse kit aqui, você pode estar fazendo aí, você pode estar vendendo por 40 reais, ok? Depende do lugar onde você vive, depende da sua região, você pode estar vendendo aí até por 50 reais, pode fazer esse aqui vender por 30, e você pode vender esse por 20, ok? Você pode também estar vendendo esse aqui por 20, e o pequeno por 15, entendeu, pessoal? Então, isso aí vai de região pra região, mas eu quero deixar essa ideia pra vocês, eu sei que é muito boa, pra você aí, né, que tá aí fazendo aí os kits, dia das mães, eu estou fazendo aqui uns kits, dia das mães, quero ver se eu faço um dinheirinho agora, né, colocar na minha pronta entrega, pra mim tá vendendo, né, ganhar um dinheirinho aí, também posso fazer também pra dar de presente pra minha mamãe, as minhas filhas, né, que são mães, duas já são mães, eu posso estar doando pra elas também, então, pessoal, muito bom, muito legal, viu? Esse kitzinho. Foi só uma ideia que eu trouxe pra vocês, tá bom? Pra vocês estarem desenvolvendo aí, e fazendo aí no dia a dia de vocês, e outra coisa, é com sobrinha de linha, qualquer sobrinha você pode estar fazendo aí, tá bom? tá confeccionando aí, ok, pessoal? Então, eu tenho as medidas deles aqui, viu? Eu tenho as medidas, eu só não medi a largura, pessoal, porque vai ficar a critério da embalagem que você vai usar, tá bom? Você pode usar qualquer embalagem, vai ficar a critério seu, por isso que eu não medi, né, a largura. Então, né, o grande, ele ficou medindo 24 centímetros, assim, pessoal, ó, tá bom? O tamanho. E o pequenininho ficou medindo 16 centímetros, ok? Ele ficou medindo essas medidas, ficaram com essas medidas. E você pode também estar utilizando aí bombons, ou bala, entendeu? Você pode, pra, né, pra ficar enfeitadinho, você doar ou vender, não sei. Pra dar de presente, é show de bola, viu? Você pode estar doando aí de presente aí, como lembrancinha aí, tanto do dia das mães, como qualquer um lembrancinha aí, um presente que você queira doar pra algum amigo, né, presente de aniversário, tudo. Você sabe que crochê é vida, e tudo de crochê é lindo, gente. Tudo de crochê é lindo. Então, tá aí, né, eu usei a agulha número 2, eu sempre uso a agulha número 2 pra mim tecer o fio 4. Até a 1.75 eu uso pra fazer fio 4, porque meu ponto é muito pequenininho, meu ponto é muito apertadinho. Acho que, por quê, pessoal? Eu sempre tô crochetando e vou lembrando. Acho que quando eu aprendi a fazer crochê, há muito tempo, né, que eu era pequena, eu aprendi a fazer crochê, eu tinha 11 anos de idade. E eu lembro que a agulhinha que eu aprendi era bem fininha. E com essa ponta era bem fininha, eu não lembro o número, tá? E eu fazia todo tipo de crochê, eu fazia só com essa agulhinha. Hoje, não, tá bom demais. Você tem a número 1 pra uma linha, né, um tipo de linha, tem a 2 pra outro tipo de fio. Fio, daí tem fio 4, fio 2, fio, né, fio 3, fio 6, fio 8 e daí por diante. Então, hoje tem agulha pra todos os fios. Antigamente, eu lembro que não tinha, devia ter, né, mas não tinha acesso. E por conta de eu fazer tanta coisa só com agulha, com a pontinha fininha, eu acho que é por isso que meu ponto é assim, apertadinho. Então, o fio 4 eu uso, como eu tô dizendo a vocês, até a 1.75, viu, milímetro, eu faço. Eu tenho um crochê aqui que eu já fiz, com agulha nessa numeração. Tá bom, pessoal? Já tem gente que a fio 4 tem que fazer com agulha número 3, não é assim? Então, né, cada um tem os pontos, né, com os tons diferentes. Então, pessoal, tá aí, né, fica a dica pra você aí. Eu espero que você tenha gostado, tá bom? Não esquece de deixar o meu joinha. Não esquece também de ativar o sino de notificação pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal, tá bom? Essa flor, pessoal, ela é muito conhecida. Aqui no canal tenho vários trabalhos com essa flor. Você já sabe a história dessa flor. Aprendi a fazer essa flor, tem muitos anos. E em quase todos os meus trabalhos tem ela. Ela é bem fácil de fazer. Qualquer dia eu vou trazer uma videoaula, não tá bom? Pra vocês verem como ela é fácil de fazer. Pessoal, sabe por quê? Eu não gravei ainda a videoaula no meu canal porque eu preciso de um tripé. Já tentei fazer aqui de todo tipo, viu? Com cone não deu certo. Com... Com a embalagem de shampoo grande, tá bom? Com o condicionador não deu certo. Mas um dia vai ter que dar, tá bom? Pra mim gravar uma videoaula aí pra vocês. Falta muita coisa pra mim organizar meu canal. E aos poucos a gente vai se organizando, ok? Então, fique com Deus. Quero despedir de você, deixando o meu abraço, o meu agradecimento. Peço que o Senhor Jesus cubra você de bênção. Lhe proteja desse mal que tá no mundo. Gente, esse mundo tá doente com essa pandemia. Meu Deus. Tanta gente conhecida com essa doença, né? Esse tal, desse Covid. E muitos já perderam seus antes queridos. É muito difícil. Então, que Deus abençoe você. Você que tá assistindo o meu vídeo. Se você já passou por esse momento, perdeu alguém que você ama. Eu quero dizer pra você que Jesus está pronto pra confortar seu coração. aliviar sua dor, tá bom? Que só Ele pode confortar cada um dos filhos dEle aqui na Terra. E lembre, Deus está sempre com os olhos abertos. E está vendo cada sofrimento, cada dificuldade que nós, como Filho dEle, enfrentamos aqui nessa Terra. Tá bom? E Ele ama a cada um de nós. Então, que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!